Paz e bem, salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. É a primeira vez que você está aqui acessando o nosso canal, acompanhando os nossos vídeos. Já quero te convidar então para se inscrever no canal. Isso, se inscreve e ative o sininho. Por aqui nós temos também o Evangelho comentado todos os dias, a partir das seis horas da manhã. E neste vídeo você vai acompanhar o Salmo de hoje e também a primeira leitura, desta segunda-feira, dia 11 de janeiro. A primeira leitura é o início da Carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi posto tanto acima dos anjos quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, Todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo 96. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vem-se prostrar todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. E você gostou deste vídeo? Deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu pedido de oração, e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé. Que Deus abençoe muito a sua vida por intercessão de Nossa Mãe Maria. Salve Maria Imaculada!